Um mano ali, um tipo 4k, 4k, 4k Pela estrada fora eu vou de picador O rato com meias piranha que eu encontro pela rua Pelo estrelho, estrada fora, eu vou de pica-dua Estrada fora, eu vou de pica-dua Estrada fora, eu vou de pica-dua Buraco, comei as piranha que eu encontro pela rua Pelo estrelho, estrada fora, eu vou de pica-dua Estrada fora, eu vou de pica-dua Buraco, comei as piranha que eu encontro pela rua Buraco, comei as piranha que eu encontro pela rua